Bom, gente, o trabalho que nós vamos fazer é esse daqui, esse cropped, que eu achei lindo, mas antes de falar sobre essa peça, quem não me conhece, tá chegando agora, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu não moro no Brasil, eu moro na Alemanha, e geralmente eu uso os fios que eu encontro aqui na Alemanha, tá? A informação desse fio eu vou deixar aqui pra vocês, infelizmente eu não tenho um fio que eu possa indicar pra vocês, eu não tenho acesso aqui aos fios do Brasil, eu uso os fios que eu tenho aqui, então eu vou deixar as informações desse fio aqui, a agulha que eu usei, então vocês tentem adaptar com um fio que peça pra vocês usarem uma agulha número 5. Eu sei que existe uma variedade de fios no Brasil, gente, vocês vão conseguir fazer, tá bom? Então, eu vou medir primeiro essa peça aqui, essa parte aqui, gente, eu sempre faço, quando eu faço meus tops, minhas regadas, eu sempre meço aqui, aquela largura, aqui no nosso ombro, onde fica a marquinha do sutiã, aquela alcinha do sutiã. Caso você queira fazer uma alcinha mais larga aqui, ele vai esconder o sutiã. Eu não tenho problema de aparecer sutiã, então, mas eu geralmente eu faço dessa forma. Se você achar que ficou muito grande aqui, você pode fazer um acabamento aqui com pontos baixos e dar um apertãozinho aqui, tá bom? Então, é, vou medir aqui a largura. Aqui eu tenho 18 centímetros, 19, mais ou menos. Aqui eu vou medir aqui a altura. Esse fio aqui, ele dá uma pesada, ele encolhe, ele estica, eu não sei explicar. Então, mais ou menos, ficou 38 centímetros, você pode fazer mais longo, é só repetir essas carreiras aqui e finalizar aqui, ó, com esse acabamento. Então, você vê aí o que você quer pro seu trabalho, vai tecendo. E na hora que for fazer em sentido circular, faz a união aqui. Então, você pode fazer ele mais longo. Então, o que mais que eu posso... Aqui ele ficou, é... Deixa eu ver aqui quanto foi que ele ficou, mais ou menos. Aqui não dá pra gente precisar muito, gente. Esse fio aqui, ele não fica certinho. Então, aqui eu tenho uns 65 centímetros, mais ou menos. Vou medir aqui a abertura que eu fiz. Mas isso aqui vai de cada um, vai depender do seu fio, vai depender do ponto... Se o ponto de vocês é apertado ou não. Então, existe uma variante muito grande aí. Então, aqui eu tenho 22 centímetros. Se você fizer aqui pontos baixos... Eu não fiz, eu achei até que ficou bonitinho assim. Não fiz. Eu poderia até fazer, porque eu já... Eu consegui o fio suficiente. Vou já falar sobre o fio que eu usei. Então, aí você pode fazer aqui o acabamento, se você quiser, com pontos baixos. Tá bom? Então, essa peça, essa parte aqui é a parte da costa. E o acabamento é esse. Eu vou usar esse aqui como a parte da costa. Mas você pode usar ele de qualquer forma. Eu tentei economizar fio, foi por isso que eu usei somente picôzinhos na parte da costa. Então, a parte da frente é desse jeito. Se você tiver fio suficiente, ou você faz dessa forma aqui, frente e costa. Eu, como eu quis economizar um pouquinho o meu fio, eu fiz assim. Ponto rede com picôzinho, tá bom? Então, deu até pra me fazer. O problema que eu tive no final foi que não deu pra me fazer as alcinhas. Então, gente, o fio que eu tinha era esse aqui. Então, não ia dar pra me finalizar aqui, ó. Só sobrou isso aqui, não ia dar pra fazer nada. Então, eu tô gravando hoje, uma semana depois que acabou o meu fio, que eu pedi um outro fio. Então, ele vem assim, ó. Esse aqui é o mesmo fio que eu usei. Eu usei três novelos desse aqui. Então, eu comprei esse daqui, tava em promoção. Então, eu comprei três novelos do rosa e três novelos desse aqui, ó. Vou tentar fazer uma outra coisa pequena também. Aí, vocês tentam adaptar e fazer um pouquinho mais longo. Então, ele é aqui, aqui, deixa eu ver aqui. Ele é 65% algodão, 25% poliamide, 5% viscose e 5% pieletes, que são essas... Eu esqueço o nome disso, gente. Esqueço o nome, mas escrevam aí pra mim. Depois eu lembro. Então, é isso aqui. Então, gente, você... Aqui o novelo diz que você pode... Aqui é agulha de tricô. Aqui diz número 5. E eu usei, gostei muito de trabalhar com agulha número 5. Somente o cordãozinho aqui que eu fiz com agulha 4,5. Tá bom? Então, é isso aqui. É o que mais, gente? Então, o que que eu fiz, gente? O fio acabou e eu fui atrás, liguei pra empresa, mas a empresa disse que não estavam mais fornecendo esse fio. Não tem mais linha de produção. Então, eu entrei em contato com... É, pesquisei na internet e encontrei esse novelo aqui, ó. Esse aqui é muito lindo. Isso aqui, gente, eu vou comprar mais desses fios. Ele é bem caro, gente. Não vale nem a pena, sabe? Às vezes a gente comprar um fio desse. Mas ele é muito lindo e eu precisava aqui, ó. Só se você realmente tiver uma encomenda, mas é bem caro esse fio aqui. Ele tem 100% poliéster, 50 gramas, 250 metros. Então, eu só usei pra fazer isso aqui, depois eu tento fazer uma outra coisa com ele. Mas eu comprei porque eu precisava finalizar esse trabalho. E usei esses dois fios aqui que eu compro aqui na Alemanha, em lojas, tipo loja de 1,99, gente. Mas ele é um fio bem bacana, bem bom pra trabalhar, gostoso de trabalhar com ele. Tem 100 gramas, 265 metros. Eu só usei, gente, esses fios aqui pra fazer as alcinhas. Eu pedi esse fio aqui somente pra fazer as alcinhas pra vocês, tá bom? Então, é isso, gente. Curta, compartilha, se inscreva no meu canal. As informações eu já falei pra vocês, tá tudo aí. O fio que eu usei. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilham, se inscrevam no meu canal. Me assiste vocês todas estão aqui abaixo. Quem fizer, me manda uma fotinha que eu vou lá nas redes sociais de vocês, curtir e comentar. Tá bom, gente? Então, é isso. Beijos. Vamos agora pro nosso vídeo. Bom, gente, eu vou usar esse gráfico aqui com vocês. E esse ponto aqui que nós vamos colocar são correntinhas. Então, esse ponto que nós vamos fazer, nós vamos precisar pra cada motivo, seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Então, você vai colocando seis, 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 até chegar a largura que você quer. Depois, você acrescenta uma, duas, três e quatro correntinhas. Ok? Então, são múltiplos de seis. No final, você acrescenta mais quatro. Essa amostra aqui, ela tem dezoito correntinhas mais quatro. Então, no total, nós temos aqui vinte e duas correntinhas, contando também com essas quatro aqui. O meu, a peça que eu vou tecer, ela tem trinta correntinhas mais quatro, que é igual a trinta e quatro. Então, a gente vai iniciar agora fazendo as correntinhas. Então, eu vou iniciar aqui com a minha agulha cinco milímetros. Uma, duas, três, quatro, cinco. Bom, fiz aqui minhas trinta correntinhas, vou acrescentar as quatro. Uma, duas, três e quatro. Vou dar uma laçada aqui, vou contar aqui, ó, uma, duas, três e quatro. E aqui, na quinta, eu vou introduzir minha agulha e vou fazer um ponto alto alongado. Em cada ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto alongado. Fiz aqui, ó, os meus pontos. Esse aqui é o último, não sei se eu falei, mas nós estamos trabalhando com pontos altos alongados. Então, você introduz a agulha, puxa um, puxa duas laçadinhas e puxa duas. Então, eu vou medir aqui pra vocês. Eu tenho aqui trinta pontos altos, mais quatro correntinhas que nós subimos. Então, nós temos trinta e um pontos altos. Aqui nós temos dezoito, quase dezenove centímetros, dezoito centímetros e meio, mais ou menos. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, mais ou menos, onde eu tirei essa medida. Então, aqui fica a alcinha do sutiã, eu sempre gosto de fazer top, é, regata, assim. Então, eu tenho aqui a alcinha do meu sutiã. Então, é essa medida aqui, ó, entre a alcinha e a outra que nós temos aqui. Então, eu tenho aqui dezenove centímetros e meio, mais ou menos, tá? Então, é uma coisa que não é certa. Pode ser que você tenha um ponto mais apertado do que o meu, mais frouxo. Mas o meu deu dezoito centímetros e meio, ok? Então, é isso que eu faço. Se eu resolvo depois, eu faço aqui um outro acabamento e acaba sumindo aqui a parte da alcinha. Caso você queira que a alcinha do sutiã não apareça, ou do top, você pode aumentar essas correntinhas até aqui. Então, sempre é essa medida aqui que eu tiro quando eu faço os meus trabalhos. Então, aqui eu vou subir com uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar o meu trabalho, vou pular uma de base, na próxima eu vou fazer um ponto alto alongado. Puxa um, puxa dois e puxa dois. Uma correntinha, pulo um de base no próximo, um ponto alto alongado. Então, isso aqui você vai fazer até o final dessa carreira. Sempre um ponto alto e uma correntinha. Então, o nosso trabalho tá dessa forma. Eu vou fazer aqui a minha última correntinha. Vou pular um de base aqui nessa quarta correntinha que a gente subiu, eu vou fazer também um ponto alto alongado. Então, você pode ver aqui que deu certinho até o final. Então, agora eu vou subir novamente com uma, duas, três correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Onde nós fizemos a correntinha, eu vou fazer um ponto alto alongado. No ponto alto de base, eu vou fazer um ponto alto alongado. Na correntinha, um ponto alto alongado. No ponto alto, um ponto alto alongado. Então, a gente vai preencher todos os pontos de base com pontos altos alongados. Finalizando aqui, vou fazer o meu ponto alto dentro aqui da correntinha. E o meu último ponto, uma, duas. Na terceira correntinha, eu vou prender aqui o meu último ponto. Então, nós temos isso aqui pra início. Vou iniciar aqui a próxima carreira, vou fazer aqui uma correntinha. Vou virar o meu trabalho no mesmo ponto de base, eu vou colocar um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular dois pontos de base e no terceiro eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Puro dois de base no próximo um ponto baixo. Isso a gente vai fazer até o final dessa carreira. Finalizando aqui, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular dois de base e aqui, ó, onde nós subimos com as três correntinhas, eu vou prender aqui com um ponto baixo. Dessa forma. Vou subir aqui com uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou virar aqui o meu trabalho, eu tava conferindo ali, gente. Tô olhando o meu gráfico. Então, aqui nessa primeira alcinha, nós vamos prender aqui com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou prender no próximo, na próxima alcinha, um ponto baixo. Então, é isso que a gente vai fazer até o final dessa carreira. Finalizando aqui, vou fazer uma, duas, três correntinhas. Três, três, quatro, cinco correntinhas. Vou prender aqui nessa última alcinha. Vou subir com uma, duas, três correntinhas. E aqui, onde nós fizemos aqui um ponto baixo, eu vou prender aqui um ponto alto alongado. Introduzo a agulha, puxo um, puxo dois e puxo dois. Assim. Vou subir aqui com uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vou fazer novamente aqui aquele ponto baixo. Assim. Aqui nós temos três correntinhas. Então, a gente vai fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Então, a gente vai pular essas três correntinhas e a gente vai fazer aqui nesse próximo leque. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e prende no próximo leque. Finalizando aqui, vou fazer minhas cinco últimas correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui na terceira correntinha que a gente subiu, uma, duas, na terceira você prende aqui com um ponto baixo. Assim está o início. E assim está o final. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós temos aqui três carreiras de ponto rede, olha. Uma, duas e três. Na quarta carreira nós vamos fazer esse ponto que eu vou explicar agora pra vocês. Então, eu vou iniciar aqui com cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar aqui o meu trabalho. Nessa alcinha aqui eu vou prender com um ponto baixo. Vou subir com uma, duas correntinhas, assim. E aqui, gente, ó. Onde nós temos esse ponto baixo aqui, nós vamos colocar cinco pontos altos alongados pela metade. Então, vamos lá. Então, eu vou introduzir aqui a agulha. Puxo o fio lá atrás, puxo um, puxo dois e seguro. Dou uma laçada no mesmo ponto de base. Puxo um, puxo dois e seguro. Três, quatro e cinco. Quanto mais pontos você colocar, mais barrigudinho ele vai ficar. Então, assim. Quando nós tivermos essas laçadinhas todas aqui, a gente puxa de uma vez só. Então, esse ponto aqui é chamado ponto bolha. Tem gente que chama, tem artesão que chama de ponto pipoca. Enfim, gente. Quanto mais pontos vocês colocarem, mais barrigudinho ele vai ficar. Então, eu vou colocar cinco aqui. Eu vou fechar aqui com uma correntinha. E vou descer com duas correntinhas. Uma e duas. E nessa alcinha aqui, eu vou prender com um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E nessa próxima alcinha, eu prendo com um ponto baixo. Subo com uma, duas correntinhas. Dou a laçada aqui. E nesse ponto baixo aqui, a gente vai trabalhar esses cinco pontos. Um. E cinco. Assim. E agora sim, eu vou puxar todas essas laçadinhas que estão na agulha. Vou fechar com um ponto baixíssimo e vou fazer duas correntinhas. E vou prender nessa alcinha aqui. Então, assim, gente, você vai seguindo, fazendo aqui esse ponto. Então, é um ponto bolha, cinco correntinhas e um ponto bolha. Ou ponto pipoca, como vocês queiram chamar. Bom, gente, ficou assim o nosso trabalho, ó. Agora aqui, eu vou fazer, vou prender aqui esse ponto que eu acabei de fazer. São os cinco pontos altos alongados. Vou descer com duas correntinhas. Uma e duas. Vou prender aqui nessa alcinha, nessa última alcinha. Vou subir com uma, duas, três correntinhas. E onde nós fizemos aqui esse ponto baixo, vamos fazer um ponto alto alongado. Bom, essa carreira aqui eu já finalizei. Agora, a gente vai começar a próxima carreira. Bom, gente, essa próxima carreira que nós vamos fazer depois dessa carreira aqui de ponto bolha... É a carreira que nós vamos fazer o aumento. Então, eu quero que o meu trabalho abra. Então, eu vou fazer aumento no início e no final. Sempre no início e no final, o nosso trabalho abriu. Então, é a carreira que nós vamos fazer aumento. Sempre que nós formos fazer aumento, vai ser na carreira depois do ponto bolha. Então, aqui eu vou subir com uma, duas, três. Vou fazer aqui. Então, aqui eu vou subir com uma correntinha. Vou virar o meu trabalho. Vou fazer aqui um ponto baixo. Assim. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o ponto, o ponto bolha. Nós temos aqui duas correntinhas e aqui duas correntinhas. Então, é aqui que eu vou prender e vou fazer um ponto baixo. Assim. Vou fazer uma, duas, três, quatro, quatro, cinco correntinhas. E aqui por cima do ponto, ó. Tá vendo? Aqui onde nós fizemos as duas correntinhas, eu vou prender aqui com um ponto baixo. Então, esse aqui é o aumento. Toda vez que você precisar fazer aumento, você vai fazer aumento aqui em cima desse primeiro ponto e do último ponto. Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Nessa alcinha aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Em cima desse ponto bolha aqui, nós vamos colocar um ponto baixo. Aqui, em cima. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Em cima do ponto bolha, nós vamos fazer um ponto baixo. Então, é isso aqui que a gente vai fazer. O primeiro, a gente passa a alcinha por cima do ponto bolha, que é o aumento. E depois, nas próximas, a gente prende no ponto bolha. Chegando aqui próximo do último ponto, ó. Aqui, como você pode ver, eu prendi em cima do ponto bolha. Fiz mais cinco correntinhas, vou fazer aqui duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vou prender aqui, ó. Onde nós fizemos duas correntinhas. Vou prender aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E depois do ponto bolha, onde nós fizemos duas correntinhas. Aqui. E aqui, a gente vai fazer essas cinco correntinhas que nós fizemos aqui no início. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vamos prender aqui na terceira correntinha que a gente subiu. Uma, duas e três. Opa. Então, é isso aqui que nós vamos ter, ó. Então, deixa eu mostrar aqui o aumento pra vocês. Nós tivemos esse aumento aqui e esse aumento aqui. Então, nós ganhamos mais duas alcinhas. Ok? Então, aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco. No próximo, nós vamos ter mais pontos. Então, essa carreira aqui, ó, que nós fizemos, ela é essa primeira carreira aqui, ó. Ok? A próxima carreira é essa aqui, ó. Como vocês vão ver aí no gráfico. Como vocês vão ver aí no gráfico. A segunda carreira é essa daqui. Eu vou repetir essa carreira aqui, aqui. E depois essa daqui. E depois essa que é o ponto bolha. Então, são repetições. Essa carreira do aumento é essa aqui. Nós vamos repetir essa, essa e o ponto bolha. Eu vou iniciar aqui e volto aqui com vocês. Então, aqui eu vou subir com uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Aqui eu vou prender com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E em cada alcinha eu prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E prendo na alcinha. Bom, gente. Vou fazer aqui as outras carreiras. Nós vamos ter que ter três carreiras. Na quarta, a gente faz o ponto bolha. Bom, gente. Já finalizei aqui as três carreiras. Olha, nós temos aqui uma, duas e três. Na quarta, nós vamos fazer o ponto bolha. É a mesma coisa. A única coisa que vai ficar diferente é que esses pontos aqui, eles não vão ficar um sobre o outro. Ele vai ficar sobreposto. Um vai ficar aqui, ó. O outro vai ficar aqui, o outro vai ficar aqui. Então, ele vai ficar dessa forma. Então, eu já iniciei aqui. Você já sabe fazer esse início aqui. Vou subir com as duas correntinhas. E aqui, ó, num ponto baixo, eu vou fazer os cinco pontos. Prendo aqui na alcinha, faço os cinco pontos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Prende. Sobe com duas correntinhas e faz novamente aqui o ponto. Faz as duas correntinhas, desce e prende aqui. Bom, gente, eu vou crescer aqui. Vou fazer mais uma carreira com pontos bolhas e volto aqui com vocês. Bom, gente, já cresci aqui o meu trabalho. Vou contar aqui pra vocês, ó. Nós iniciamos fazendo esse ponto bolha. Um, dois, três, quatro, com cinco. Essa outra carreira, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis. E essa, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Então, toda vez que você faz um aumento aqui, ó. Nós estamos fazendo aumento aqui nas laterais. Que eu quero que o nosso trabalho abra. Então, nós fizemos aumento aqui e aqui. Desse outro lado também. Então, toda vez que você faz, você ganha mais um ponto. Bom, gente, eu vou parar por aqui e vou explicar pra vocês. Depois, a próxima, a outra parte que nós vamos fazer. Bom, essa parte aqui, vocês já sabem fazer a mesma coisa. Então, aqui eu vou subir também com uma correntinha e vou fazer aqui um ponto baixo. Essas correntinhas aqui são as mesmas que nós fizemos da outra parte. Uma, duas, três, quatro e cinco. Vou pular a dor de base e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Só que aqui eu vou fazer somente esse ponto rede com esse picôzinho. Vou subir com três correntinhas. E aqui, ó. Deixa eu ver como fica melhor. A gente pode introduzir a agulha aqui e fazer aqui o picôzinho. Acho que assim fica melhor. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo a dor de base e no próximo eu faço um ponto baixo. Feito o ponto baixo, a gente vai subir com três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. E prende aqui com um ponto baixíssimo. Então, assim eu vou fazer o meu trabalho. Eu vou crescer um pouquinho aqui o meu trabalho. Não sei se eu vou colocar em todas as carreiras picôzinho, mas eu mostro aqui pra vocês. Bom, gente, já cresci um pouquinho aqui. Eu tenho uma, duas, três, quatro carreiras somente de ponto rede. E nessa quarta carreira aqui que nós fazíamos o ponto bolha. Então, a gente passa direto, não faz. E agora sim a gente vai fazer o aumento, né? Então, era na quinta carreira que nós fazíamos o aumento e nós vamos ter que fazer aqui também. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou prender aqui, ó, com um ponto baixo. Vou subir com três correntinhas pra fazer o picôzinho. Vou subir novamente com uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E no mesmo ponto de base a gente vai fazer novamente esse picôzinho. Isso aqui é o nosso aumento. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E prende e faz aqui o picôzinho normalmente. Então, é isso aqui que você vai fazer, ó. Onde nós fazíamos, aqui ficava o nosso ponto bolha e aqui a gente fazia o aumento em cima, na quinta carreira. Então, é isso aqui que você vai fazer. Dos dois lados, a mesma quantidade da peça que você fez aqui, ó. A mesma quantidade de aumento que você fez, você vai fazer desse lado aqui também. Bom, gente, já cresci aqui o meu trabalho. Vou contar aqui as carreiras pra vocês, só pra que, pra tirar alguma dúvida. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e treze. Fiz aqui, ó. Fiz o aumento aqui, ó. Um aumento. O segundo aumento. E aqui o terceiro aumento. Do outro lado, a mesma coisa, tem que ser igual, senão vai ficar torto. Fiz aqui um aumento. O segundo e aqui o terceiro. Vou contar aqui quantas alcinhas nós temos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze e dezesseis. Do outro lado, tem que ter a mesma coisa. Aqui as carreiras, eu tenho aqui, ó. Vou contar pra vocês. Aqui eu tenho uma carreira a mais, porque eu já vou unir aqui com essa peça. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze e quatorze. Por que que eu tenho quatorze alcinhas? Porque eu já comecei a fazer aqui, ó. Aqui também eu fiz um aumento, ó. Aqui eu tenho um aumento, o segundo e o terceiro. Aqui eu já fiz a próxima carreira. Essa carreira aqui eu já fiz. Eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis e dezessete. Porque essa daqui a gente vai completar e unir aqui, ó, o nosso trabalho, tá bom? Então, a carreira número quatorze desse lado a gente vai tecer agora. Eu já teci aqui esse lado. Essa aqui é a carreira número quatorze. Então, você vê lá do direito. Lá do direito, ó. Esse aqui é o avesso. Então, eu vou unir aqui assim. Então, eu vou fazer aqui um ponto alto alongado. Vou prender aqui no meu ponto. Vou fazer aqui o ponto alto. Três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. E prendo aqui, ó. Com um ponto baixo. Eu não vou fazer aqui essa carreira com picôzinhos. Eu vou fazer somente aqui as alcinhas. Dois, três, quatro e cinco. Vou prender e vou continuar fazendo sem os picôzinhos. Finalizei aqui, ó, essa carreira. Agora, a gente vai unir o nosso trabalho. Aqui está a primeira união. Então, a gente vai unir com esse outro lado aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui. Puxar o meu trabalho aqui por trás. E aqui está os dois pontos. E aqui na terceira correntinha que a gente subiu, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Pronto. Aqui o nosso trabalho, ele já está feito, as uniões já estão feitas aqui, ó. Agora, a gente vai trabalhar em sentido circular. Bom, gente, já finalizei aqui, ó, com vocês. Essa aqui foi a união. Eu cresci aqui umas correntinhas. Então, essa aqui foi a nossa união abaixo da axila. Do outro lado ficou desse jeito aqui. Então, aqui eu dividi o meu trabalho, ó, como vocês podem ver. Esse ponto aqui ficou bem no centro do meu trabalho. Então, eu marquei aqui, ó, o centro do meu trabalho. Porque o ponto que nós vamos usar agora, ele é um leque e um ponto alto. Ok? Então, eu quero que o leque fique aqui. Mas, se o seu ficar um ponto alto aqui, não tem problema. Tá tudo ok, tá tudo bem. Então, o meu vai ficar aqui um leque. Então, o que que eu fiz pra que aqui eu tenha um leque? Eu faço de várias formas, gente. Às vezes, eu tô com preguiça de contar. Então, eu faço o seguinte. Aqui eu quero um leque. Aqui vai ser o ponto alto. Leque. Ponto alto. Leque. Ponto alto. Leque. Ponto alto. E aqui no centro, eu vou fazer um leque. E o resto vai dar tudo certo. Se você fez um lado, a mesma quantidade de pontos, é, dos dois lados, né? Mesma coisa, mesma quantidade de pontos desse lado aqui da frente. A mesma quantidade de pontos aqui atrás vai dar certo. Então, aqui eu vou ter um leque. E aqui abaixo da axila também eu vou ter um leque. Então, vai dar tudo certo no resto. Tá bom? Então, calcula aí o de vocês. Se precisar fazer aumento. É só fazer esse aumento aqui, gente, ó. Que eu expliquei aqui, ó. Aqui fica mais fácil de ver o aumento aqui, ó. Se você precisar fazer aumento, você faz isso aqui. Você divide aí o aumento, distribui o aumento que você precisa pra você ter números pares. Nós precisamos de números pares de alcinhas. Ok? Pra dar certo esse ponto. Então, a gente vai iniciar agora. Eu vou iniciar aqui abaixo da axila. Eu vou refazer esse ponto aqui pra vocês. Aqui embaixo da axila eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou fazer aqui dentro mais dois pontos altos. Um e dois. Vou fazer aqui uma correntinha. E aqui nesse outro lado, nesse, nessa alcinha aqui, nós vamos fazer um ponto alto alongado. Vou fazer uma correntinha. E aqui nesse outro, nessa outra alcinha, eu faço um leque completo. Um. Um e dois. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. E repito, dois pontos altos. Um e dois. Faço uma correntinha. E na próxima alcinha, um ponto alto. Então, assim eu vou seguindo... Até o final da minha carreira. Aqui nós vamos finalizar quando nós dermos a volta. Cheguei aqui abaixo da outra axila. O que a gente vai fazer aqui? Fiz aqui o ponto alto, a correntinha. E aqui a gente tem a união. Então, aqui eu vou colocar o leque. Cheguei aqui no final, ó. Vou fazer aqui a união com vocês. Vou finalizar esse leque. Então, o que que eu vou fazer aqui? Onde nós fizemos os dois pontos altos, eu vou introduzir a agulha e vou fazer aqui o meu ponto alto. Vou prender na terceira correntinha. Uma, duas, três. Nessa correntinha aqui, você prende com ponto baixíssimo e você fecha o seu trabalho. Então, aqui o leque já tá completo. Então, ficou assim o nosso trabalho. Deixa eu mostrar aqui o outro lado da axila. Ficou assim, ó. Nós vamos iniciar a próxima carreira. Eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo e já vou subir aqui com uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou fazer dois pontos altos. Um e dois. Vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, leque sobre leque. É a mesma coisa. Então, eu vou seguir aqui o meu trabalho e já volto aqui com vocês. Bom, já fiz a união aqui do meu trabalho. Eu vou fazer aqui dentro sete pontos altos. Subo com as três correntinhas e faço mais seis pontos altos. Então, aqui, contando com essas três correntinhas, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, e aqui o último sete. Sete pontos altos. Vou fazer aqui uma correntinha. E aqui onde nós fizemos esse ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto V. Vou fazer um ponto alto. Vou fazer aqui duas correntinhas e novamente aqui um ponto alto. No mesmo ponto de base. Assim. Vou fazer a correntinha e volto a fazer aqui os sete pontos altos. Um e dois. Então, aí, você continua fazendo. Vou dar a volta e já volto aqui com vocês. Bom, gente, chegando aqui na união, vou fazer aqui minha última correntinha e vou unir aqui o meu trabalho. Na terceira correntinha, você prende aqui com um ponto baixíssimo. E agora, aqui, nesse segundo ponto aqui, você vai fazer um ponto baixíssimo e vai subir aqui com três correntinhas. Uma, duas e três. E vai fazer aqui cinco pontos altos, contando com as três correntinhas. Dois. Três. Quatro. E cinco. Vai fazer aqui uma correntinha e aqui dentro desse Vzinho, você vai fazer três pontos altos com intervalos de duas correntinhas. Um, uma, duas correntinhas. Segundo ponto alto. Uma, duas correntinhas e o terceiro ponto alto. Faz aqui uma correntinha e vai fazer aqui os cinco pontos altos. Esse primeiro você pula, você começa no segundo. E continua tudo de novo. Cheguei aqui na união, já fiz a união aqui. Nós vamos pular aqui pro segundo ponto e vamos subir novamente com três correntinhas. E vamos fazer aqui três pontos altos. Um, dois e três. Vou fazer aqui uma correntinha. E aqui nós temos esses três pontos. Aqui eu vou colocar dois pontos altos. Uma. Duas correntinhas e aqui, novamente, um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas. E aqui eu vou fazer dois pontos altos com duas correntinhas de intervalo. Faço aqui uma correntinha e aqui eu vou fazer três pontos altos. Pulo o primeiro e no segundo eu começo a fazer os meus pontos. Um. Dois. E três. Então, você vai repetir isso daqui até o final da carreira. Cheguei aqui no final. Já fiz aqui a união e vou pular aqui pra esse ponto aqui do centro. E vou subir com uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui nós vamos fazer dois pontos altos alongados. Um. Uma. Duas correntinhas. Mais um ponto alto alongado. Uma. Duas correntinhas. Aqui dentro também nós vamos fazer dois pontos altos alongados. Um. Uma. Duas correntinhas e mais um ponto alto alongado. Uma. Duas correntinhas. Aqui nesse vezinho também. Dois pontos altos alongados. Uma. Duas correntinhas. E mais um ponto alto alongado. Faz aqui uma correntinha. E aqui nós temos três. Nesses do centro você vai fazer um ponto alto. Uma correntinha. E aqui você repete tudo de novo. Então, é isso aqui que nós vamos fazer até o final dessa carreira. Chegando aqui no final, vou fazer aqui a última carreira. Aqui na terceira correntinha que a gente subiu, eu vou prender aqui. Um ponto baixíssimo. E já vou fazer aqui um ponto baixo. Um ponto baixo. Assim. Vou subir com uma. Duas correntinhas. E aqui dentro eu vou fazer um ponto alto. Vou subir com três correntinhas. Uma, duas e três. Vou fazer um picôzinho. E eu introduzo a agulha aqui, ó. Puxo e faço um ponto baixíssimo. Uma, duas correntinhas. Nesse espaço aqui, eu vou fazer um ponto alto. Subo com três correntinhas. Introduzo a agulha aqui nessas duas laçadinhas e puxo o fio lá atrás, ó. E faço um ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas. E em cada espaço desse, a gente vai fazer um ponto alto. Vou subir com três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Introduzo a agulha aqui nessas duas laçadinhas e faço um picôzinho. Então, isso aqui você vai fazer até a gente acabar aqui esses espaços aqui que nós temos. Tá? Uma, duas correntinhas. E aqui onde nós temos esse ponto alto, a gente vai fazer aqui um ponto baixo. Sobe com duas correntinhas e volta a fazer aqui, ó. Mesma coisa que nós fizemos no anterior. Ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E faz aqui o picôzinho. Bom, gente, já finalizei aqui, ó, o acabamento aqui da barra. Então, o nosso trabalho está assim. Essa aqui é a parte da costa. Essa daqui é a parte da frente. Assim, ó. Então, é o seguinte, gente, é... Eu vou mudar aqui o fio que eu estava usando. Infelizmente, meu fio acabou. Deixa eu mostrar aqui a quantidade que sobrou. Sobrou só isso aqui. Eu achei que ia dar pra mim fazer aqui as alcinhas, né? E o acabamento aqui, mas não deu. Então, eu tive que pedir. Então, eu tô gravando em outro dia aqui. Acho que já se passou uma semana. E eu pedi esse fio aqui, olha, como ele é lindo, gente. Muito lindo. Ele vem assim, ó. Ele foi bem carinho, tá? Mas eu queria muito terminar essa peça. E eu pedi somente pra me finalizar essa alça aqui. Então, eu usei esse fio. E eu tinha esses dois novelos aqui que eu compro em lojas de departamento. É tipo lojas de 1,99. E esse fio aqui, ele é bem bom, né? Não é tão ruim ele. Então, eu vou usar aqui pra alcinha que eu quero que a alça fique mais grossinha. Eu vou usar dois fios juntos. Assim, dois não, três, né? Primeiramente, eu vou trabalhar com dois fios juntos. E depois vocês vão entender o que eu vou fazer. Eu vou usar os dois fios. E vou iniciar aqui a alcinha. E quando eu vou tecer aqui as correntinhas, ó. Vou tecer. Eu fiz 60 correntinhas. Então, você vê o que é que você precisa pro seu trabalho. E na volta, eu coloquei esse fio aqui. E eu vou explicar direitinho como foi que eu fiz, tá, gente? Então, só tô mostrando isso porque vai ficar um pouquinho diferente aqui o tom, ó. O tom de cor ficou um pouquinho diferente, né? A tonalidade, que não é o mesmo fio. Então, esse fio que eu usei aqui é esse aqui, ó, gente. Eu comprei esse aqui também. Ele tava na promoção. Tinha só três novelinhos desse aqui e três novelinhos desse. Então, eu usei esse fio aqui. A firma é essa daqui, ó. Tá, ele tem 50 gramas, 100 metros. E o nome dela é ópera. Então, eu entrei em contato com a firma. A firma não produz mais esse fio. Então, eu não tinha o que fazer, a não ser adaptar. Então, eu vou explicar agora como é que a gente vai fazer a alcinha e finalizar o nosso trabalho. Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou usar a minha agulha 4,5 milímetros. Então, a gente vai introduzir primeiramente desse lado aqui, ó. Desse lado aqui, esse aqui é o lado da costa, é o lado direito. Então, você introduz o fio aqui nesse primeiro ponto aqui. E você vai fazendo as correntinhas. Quando você volta, você finaliza nesse próximo ponto aqui, tá? E aqui, a gente vai começar de uma outra forma. A gente começa aqui, descendo as correntinhas. E na volta, a gente finaliza aqui nesse ponto aqui, ok? Então, aqui nós vamos introduzir a nossa agulha aqui, ó. Bem no centro do nosso ponto. E eu vou fazer aqui as correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Assim, ó, gente. Vou fazer 60 correntinhas e já volto. Então, fiz aqui as minhas 60 correntinhas. Você vai fazer a quantidade que você precisar. Então, eu vou pegar o meu outro fio aqui. Vou segurar ele aqui de uma forma que eu possa tecer com ele agora. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Nesse ponto aqui, eu vou introduzir minha agulha aqui, ó. Nesse ponto da frente da correntinha. E a gente vai trabalhar esse ponto aqui de trás. Então, aqui eu vou buscar os fios que eu tenho aqui atrás. E eu vou puxar e fazer um ponto baixíssimo. Assim. No próximo ponto, eu introduzo aqui nas alcinhas da frente, ó. Da correntinha. E a gente trabalha nesse ponto de trás. Então, eu acho assim mais fácil pra gente trabalhar do que você tentar pegar esse ponto aqui, gente. Também dá, ó. Mas dá um pouquinho de trabalho, ó. Vendo? Puxa ele lá atrás, ó. Eu acho melhor assim você pegar essas duas alcinhas aqui com calma. E fazer aqui o ponto baixíssimo. Bom, teci aqui algumas carreiras com vocês, ó. Aqui. E ele vai ficar assim, ó, gente. Ele fica dessa forma aqui. Olha aqui o cordãozinho como fica. Ele fica bem rolicinho e ele fica bem seguro. Tá bom? Então, eu vou finalizar aqui e já volto. Bom, gente. Vou fazer aqui o último ponto, ó. A última correntinha também. Eu vou trabalhar ela aqui, ó. E vou puxar esse fio aqui. Bom, vou cortar ele aqui. Suficiente pra gente arrematar. Vou puxar aqui, ó. Pronto. Fiz aqui o último ponto, ó. Nós vamos ter isso daqui. Aqui a gente vai puxar o fiozinho aqui atrás. E aqui a gente vai introduzir nesse ponto aqui, nessa... Na terceira correntinha aqui que a gente subiu. Então, eu vou introduzir aqui a minha agulha aqui por trás. Deixa eu ver uma agulha mais fininha. Então, eu vou puxar o fio aqui, ó. Introduzir a agulha aqui por trás. E puxar esse fio lá pra trás, ó. Puxar todo ele lá pra trás. Assim. Pronto. Então, aqui a gente já formou nossa alcinha. E eu vou arrematar aqui. É lógico, gente, que você não precisa trabalhar com esse fio que tem esse... Eu não sei como é que é o nome disso, gente. Lantejoula, né? Não precisa trabalhar... Eu acho que é lantejoula o nome disso. Então, você não precisa trabalhar com esse fio, com essa lantejoula aqui. Eu usei ele porque eu tinha três novelos. Então, eu imaginei que ia dar pra fazer e ia aproveitar o fio que eu comprei. Tá bom? Então, é isso aí. Eu vou arrematar aqui o meu trabalho e já volto. Bom, gente. Finalizei aqui o trabalho. Ficou assim, ó. O cordãozinho. Vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. Tá? Então, eu fiz dessa forma. E eu adorei fazer esse trabalho. Com três novelinhas vocês conseguem. Olha só. Ficou lindo. Essa aqui é a parte da frente. Que tem esse detalhe aqui. E essa aqui é a parte da costa. Então, você pode usar qualquer lado que você quiser. Os dois lados estão lindos. De qualquer forma. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem. Se inscrevam no meu canal. Minhas redes sociais todas estão aqui abaixo. Quem fizer, me manda uma fotinha que eu vou ficar bem feliz. Me marque nas suas redes sociais. Eu vou lá comentar e curtir. Tá bom? Então, é isso, gente. Beijos. Tchau. 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 Tchau.